Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e vamos falar sobre GTA, né? Vamos falar sobre GTA porque a galera está lá investigando e conseguiu descobrir algumas coisas novas da trilogia Remastered, né? Foram descobertos mais detalhes sobre GTA The Trilogy, Definitive Edition, a coleção que inclui os três jogos do Play 2. Os detalhes foram descobertos pelo utilizador Alok8or nos fóruns da Rockstar, do GTA, que sempre descobrem muitas coisas aqui. Escavando nas páginas de suporte da Rockstar, tá? Encontrou uma descrição da trilogia Remastered que adianta uma jogabilidade e controles semelhantes ao GTA V e texturas HD. Olha só a descrição, que provavelmente vai ser a descrição oficial, está dentro do site já e tal, vamos dar uma olhada. A descrição é a seguinte, três cidades icônicas, três histórias épicas, jogos clássicos que definiram o gênero com a trilogia original GTA, GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas. Atualizado para uma nova geração, agora com melhorias gerais, com nova iluminação e afinações ambientais, texturas de alta resolução, distâncias de horizontes melhoradas, controles e miras tipo GTA V e muito mais, trazendo estes adorados mundos à vida com novas camadas de detalhe, tá? Bom, eu acho tudo isso bem animador. Eu tinha esperança de que a gameplay ia ser ainda mais refinada que o GTA V, mas comparado do que era lá atrás, há muito tempo atrás, mas é uma... tá bom já, você esperar que o gameplay seja tipo o GTA V, já é uma modernização muito mais interessante. Texturas HD e tal, tudo isso é o mínimo que a gente espera, mas eu gostaria de ver um trabalho gráfico muito bem feito, que o gráfico seja tipo o GTA V. Eu... parece, pela pegada do que eles estão falando, que é pra ser realmente tipo o GTA V, os gráficos também, que seria uma melhoria brutal. E aí, o que aconteceu? Eles também descobriram, tá? As especificações técnicas para o PC. E aí é interessante, porque, presta atenção, o mínimo é o i5, uma GTX 760 de 2GB, 8GB de RAM, 45GB de memória. Mas o recomendado é um i7 de sexta geração, o Ryzen 5 2600, a placa, uma 970 de 4GB, 16GB de RAM e 45GB de espaço. Aí você pode achar, pô, mas isso aí não é tão, né, não é tanta coisa pra... Comparado com os jogos que lançam hoje? Sim, mas esses jogos são jogos de muitos anos atrás. E aí, aqui no próprio Rockstar Universe, que é o site que eu tô pegando essas informações, mostra que eles pegaram os System Requirements, né, os requisitos do sistema do GTA III, e é insano tu ver isso aqui. Era, o processador precisava de um Pint 13450. Memória RAM, que o recomendado agora é 16GB. Naquele lá, o recomendado era 96MB. MEGA! A placa de vídeo também, 16MB! MEGA! Então, assim, é insano o quão mais precisa agora. Então, quer dizer que eles aumentaram e muito, né, o nível do jogo. Claro que são três jogos e tal, mas... Né, vocês entendem. Né? E também foram reveladas imagens, galera. Os caras acharam as imagens... As imagens de background do GTA. Vamos mostrar aí na tela pra vocês. Ó, primeiro GTA Vice City, Definitive Edition, com a mesma mulher do GTA Vice City. A gente tem aqui do San Andreas, né, icônico também. Do, obviamente, trabalhado numa qualidade em alta definição, mas são as mesmas imagens. Do GTA III. A gente tem imagens do Launcher da Rockstar, né, que tá aí. Em breve a gente vai poder comprar os nossos GTAs aí. Vamos ver quando que a Rockstar vai liberar pra galera poder comprar. Mas é isso, galera. O que vocês acharam? Espeço que não gostaram de se inscrever. Até a próxima com mais um jogo mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri